Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou receber uma visita aqui, creio que vocês aqui, a maioria deve conhecer, né? Se não conhece, eu vou deixar até na descrição do vídeo aqui, ó, o link do canal dela pra vocês irem lá acompanhar também, porque ela tem canal, é uma pessoa também conhecida aqui na internet, que é o Cantinho da Gé, a Jéssica Catelan. Então, está vindo pra cá, gente, como assim, né? Eu acho que ela mora no Paraná, se eu não me engano, ela entrou em contato comigo, que surgiu uma oportunidade do marido levar a avó pra uma cidade aqui de Minas, e aí ela falou assim, Laís, eu gostaria muito de conhecer vocês, né, e tudo mais, e a gente combinou de... Marcamos esse encontro aqui em casa, né? Então, hoje ela tá vindo, acho que as crianças estão com ela, o marido, e aí eu quero mostrar um pouquinho pra vocês desse dia, né, dessa recepção aqui em casa, tá bom? Então, espero que vocês gostem, então já deixa o like e bora pro vídeo. Olha só, eu convidei ela pra tomar café da manhã, ficar o dia aqui com a gente, né? E aí, vou preparar já o cafezinho, né, gente? O café da manhã aqui, é, creio que ela já deve estar quase chegando, então eu tenho que correr aqui pra ajeitar as coisas. Eu não vou conseguir montar a mesa, assim, pra todo mundo, né, porque só eles lá são em seis, então eu deixo a mesa pras visitas, e eu tava pensando de colocar um forro de mesa, já com as coisas aqui, né, os copos, as xícaras, e deixar as coisas de comer aqui no buffet, sabe? Porque aí eles levantam, vai servindo aqui o que eles preferirem. Porque quando a gente monta a mesa completa e coloca as coisas aqui de comer e de beber, fica muito cheia a mesa, acaba perdendo até espaço, né? Então pra ficar um pouco mais confortável, eu vou ficar, é, eu acho que eu vou fazer isso, coloca aqui só os utensílios mesmo, e aqui eu deixo o café, leite, suco e coloca as outras coisas de comer aqui. Já estou aqui coando o café, tô passando sem açúcar mesmo, né, tenho o costume de fazer com açúcar aqui em casa, mas quando a gente vai receber assim, a gente não sabe, né, se a pessoa toma com açúcar, se toma sem, então vou coar sem, porque aí quem quiser coloca açúcar pra si. Olha só como que eu montei aqui, gente, tá vendo? Aí como com a toalha de mesa, aí eu não coloquei suplar, né? Porque aí já fica assim, ó, certinho. Aí coloquei dessa forma, taça, xícara, os pratinhos. E aqui, ó, eu coloquei pão de sal, pão de doce, pão de queijo, uva, aí tem açúcar pra colocar no café, né? Eu não tenho açucareiro. Bom que dessa vez aí, ó, já uma coisa pra eu poder comprar, que é o açucareiro, não tem. Aí aqui geleia, manteiga, presunto, uva, já falei, né? Coloquei uns biscoitinhos recheados também, porque as crianças, né, pode ser que gostem. Aqui eu só deixei a jarra, porque eu tô esperando eles chegarem pra colocar. Vou colocar aqui suco e vou trazer a água também. Leite e o café aqui. Tá faltando o bolo da Leia, que a Leia fez um bolo pra poder trazer também. E aí eu não coloquei tudo aqui, gente, não vai ficar muito tumultuado. Aí na medida que focar a banda, a gente vai repondo, tá? É só mesmo pra começar, como se diz. Eu resolvi colocar aqui, porque eu acho que vai ficar melhor, né? Porque aí a mesa fica assim, ó, mais livre, a pessoa fica mais à vontade. E chegaram, gente! Olha isso aqui, direto do Paraná. Paraná, gente! Pra mim, né? Mil quilômetros! Mil quilômetros! Meu Deus do céu! Olha as meninas! Gente, que coisa mais linda essas meninas, gente! Eloísa! É isso? Eu confundo a Eloísa com a Eloá. A Eloá é a mais velha. A Eloá... A... Lindo o nome dela. O John já tá ali conversando com a Andel, fazendo amizades. Ah, o Piquitita já tá no Velotrol, a Alice e o Antony tava aqui, ó, na bicicleta. Cadê o Antony? Ei, bonitíssimo! Gente, eles é lindo demais! Uma gracinha! Mais lindo pessoalmente, tá bom? Lembra do Mineiro? Panela de pedra. A casa de panela tem fogão, a lenha, os pezinhos. E quando a gente fala isso, a gente... Lembra desse bem-rosinha. Lembra bocas, essas coisas. É todo o que é assim, não. Não te gosta não. Não, não é todo o que é assim, não. Aonde há alguns lugares aqui pra fazer restaurante, tem restaurante que eu fico bocinha, tem as panela de pedra... E eu vou te falar... Um frango com quiabo, o arroz, o arroz, o arroz, é bom demais. Isso é tudo pra gente. Mas tem restaurante, é só assim, coisa bem simples, bem caseira. Carice, carice, que você fala assim, que um frango com quiabo esse valor. Eu e o Thiago lançamos pra... Como é que chama lá? Labras Novas. É um daquitério, uma cidadezinha. Histórica. Gente, um frango com quiabo 150 reais pra ele dar um Thiago, é de uma quarta. Não, 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 não. É porque... É por isso, é isso. O turista, é. O turista. O turista acha diferente, né? Um frango com quiabo e tal. A verdade é que, ó, mas aqui tem duas opções. Tem um quiabo separado e um quiabo junto, né? E eu prefiro o quiabo separado. Uai, eu gosto de fazer junto. O quiabo, o amor. Agora até aqui tem o quiabo misturado. Misturado? Eu também gosto do quiabo separado. E eu também gosto. Tipo assim, igual lá em casa, eu faço quiabo lá em casa lá. E, tipo assim, tem uma técnica de não deixar aquela barba do... Tem gente que não gosta. Eu, particularmente, eu não ligo muito. Eu gosto do quiabo. Eu gosto do quiabo. Falei? Só vento. Só vento. Ele existe. Um fritão, você vai comprar. Uma hora que você compra um pão de frito, você deixa dentro do... Mas sabe por que que eu sei? Eu tô, de vez em quando, tô fazendo umas viagens. Minha mãe tá rodada. Tô rodada aí. Rodando assim, viaja. Rodando assim, viaja. Eu fico assim, ah, vai enganar o mineiro com esse pão de queijo de três ingredientes. Não dá, não? Como é chama? É, escaurar um pouco. É, tem. Pão de queijo. Tem o que você faz em casa e tem o que você compra no mercado. Então, tem vários produtores. Esse mesmo eu nem sei como que tá, porque dá pra dar. Esse é dá pra dar. Tem lá o pão de queijo de Minas. Eu acho que eu não sei se alguém faz ou é só o nome Minas. Esse pão de queijo de Minas. É só o marco colocando Minas só pra vender. O mais personal que tem em Minas é o pão de Minas. Ó, nós já conversamos até falar chega. Agora a gente achou melhor ir lá pra mãe, porque lá tem mais espaço, assim, de mesa. Essas coisas pra gente poder almoçar lá. A gente vai juntar a turma e vai lá pra casa da minha mãe, tá bom? Pessoal, olha só. Deixei eles aqui agora na casa da minha mãe. Agora eu tô indo ali no mercado comprar algumas coisas. E aí, como eu falei com vocês, a gente... Minha mãe foi lá pra casa, né? Tomou café lá também. A gente já tinha combinado de fazer tudo lá em casa. Mas minha mãe disse, Laís, lá em casa vai ser maior. Vai ficar melhor pra receber as pessoas, né? Porque lá em casa tem só aquela mesa do lado de dentro. Eu ia ter que vir aqui buscar a mesa na casa da minha mãe. Minha mãe tá assim, não, Laís, vem aqui pra casa. Aí a gente já junta todo mundo aqui. Porque aqui minha mãe tem a área externa, né? Com a mesa e tudo. A gente consegue ficar melhor. Então vou lá. A gente tá pensando em fazer um churrasquinho. Aí comprar algumas carnes agora. Comprar algumas coisas. Daqui a pouquinho a Letícia vem também. Agora na parte da mãe ela não conseguiu ir lá em casa. Mas aí é isso, gente. Aí a gente continua aí essa prosa com a Gé. Que tá muito boa. Eles são muito bacanas, gente. Muito bacana mesmo. Então assim, uma conversa muito agradável, sabe? A gente conversando e tudo. E é engraçado porque a gente vê as pessoas só pelo canal. Mas quando a gente conhece pessoalmente. É como se já conhecesse há mais tempo, sabe? Porque ele... A gente... De certa forma a gente conhece um pouco ele da vida da pessoa, né? Então tá sendo muito bacana. Nossa, a rua tá movimentada. A criançada já tá fazendo a festa, ó. A Eloísa aqui bem deitada na rede. O Lolo eu peguei ele mais cedo hoje na escolinha. Pra ele poder brincar também. A Larissa aqui com a Eloá. A Eloá gosta de criança. Assim, de bebezinho, né? Porque ela também ainda é criancinha. E o Nícola já tá aqui, ó. Correndo com o Antônio. Pra lá e pra cá. Os meninos tão fazendo a festa, gente. Alicinha. Minha mãe tá querendo já hospedar. A Jé aqui na casa dela. Gente, mas eu tenho um quarto. Já tá mostrando o quarto aí pra ela. A Jé fica por aqui. Já tô mudando de tempo. A Jé nem veio pra ficar, gente. Ela já queria ir embora hoje ainda. Nós vem assim... Vamos subir? É. Quando eu quero ir embora. Vem no VaptVuct. É. Aí minha mãe já tá mostrando pra ela o quarto. A gente tá ajeitando todo mundo, né? Tá é calor demais, mas... Mas olha, aqui é crescinho. Você vê lá dentro da minha casa. Parece uma sauna. Nossa. Eu não sei se é de lá, de menino. Bate sol de manhã na frente. Ah, é. Aqui assim, no paredão da janela. De tarde no fundo. Quando chega de noite, você não aguenta. Gente, eu não abo muito a bafada. Não abo muito a bafada dentro de casa, porque é foda. Olha aquele quarto que eu sou de um filho. Minha mãe moça nas artes do pai. Dá pra abrir uma creche. Olha isso aqui de menino. Menina que não fã. Meninas também. Meninos e meninas. Três, quatro. Olha isso. Quantos que tem? Cinco meninas. Não. E quantos... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove no total? Meu Deus. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Meu Deus, que tanto. Nossa, pode abrir uma creche. E a Letícia falou, chegou mais um. A Letícia aí, gente. Ei, amor. Você vai juntar com essa turminha aí? Vai? Vai querer. Pois é. Estou aqui preparando uma maionese. A Letícia fez o vinagrete. A Leia estava ali temperando carne. E por aí vai. A gente vai fazer, igual eu falei com vocês, um churrasco, né? Tiago vai ficar por conta da churrasqueira lá. O Claudio ainda está lá fora conversando com o John. E por aí vai. Ai, ai, gente. A gente junta aqui e vira festa. E a churrasqueira lá vai. O Tiago colocou algumas aqui. Já está preparando a de boi para poder colocar. Hum, só de sentir esse cheirinho do carvão, gente, já é tudo de bom. E, ó, colocando a de boi, como se diz o Claudio, foi de boi. Delícia. Aqui a gente tem o costume de fazer assim, ó. Passar o sal grosso e assar. Tem lugar que coloca o sal grosso depois, né? Que corta. A gente faz assim. Vocês perguntam até se não fica salgado. A gente costuma dar uma batidinha na carne antes, né? Para cair o excesso do sal. Mas fica uma delícia. E a conversa não para, ó. Meu Deus. A Aéss não está nem escutando eu falar. É todo mundo falando junto ao mesmo tempo. O Claudio também não para de... Nossa. Só escuta a voz do Claudio. Achou o John. A mesma língua que ele. Olha lá. Não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Tudo a mesma coisa. É porque eles gostam, né? Da mesma coisa, né? É. Mexe muito com a gostosa. É. Identificador. Muito de carbo também. Está prontidão. Ih, então tem muito assunto. Olha só, gente. Fazendo aqui também uma farofinha de cebola. Essa farofinha não falta aqui nas nossas feijoadas e no churrasco, né? Está fritando ela aqui na manteiga. A Leia fez o arroz, ó. Já trouxe até da casa dela pré-cozido. E aí a gente já chegou a segunda água aqui. A mãe só está lhe ficando um alho para colocar aqui na farofa também. Gente, mas que oncinha que é essa? Que linda, gente. Essa é o Cis? Essa é esse? Que lindo, meu Deus. Tem que comprar um para ela, amor. Eu vou comprar, você fala que não precisa de óculos. Agora precisa porque ficou bonitinho demais. E agora entrou o calorão aí e fica bonitinho. usar óculos, olha lá, gente, é da Cecília. É piscina, né, Thiago? É óculos, então. É piscina que você está caçando? É água, torneira, caixa d'água, alguma coisa, né? Porra. Caixa d'água. Ó, está quase pronta de boi, hein? Agora a fumaça está aqui. Fumaça tem aos montes, né, Thiago? Coitada, dá um calorão aqui, gente, o Thiago aqui assando com essa churrasqueira. Mas, ô, churrasco igual o dele não tem, viu? Então, e a gente tem que elogiar, né, para as outras vezes ele ficar à disposição. Ficou ótimo. Olha só, gente, sai o almocinho, a maionese que eu tinha mostrado para vocês, né? O vinagrete que a Letícia fez, ó, a farofinha de cebola, um arrozinho branco, tem a carninha lá que está aqui e assa. Coloquei meu prato aqui, ó, já está todo mundo almoçando. Daqui a pouquinho tem um açaí para a gente refrescar. Olha isso, gente, o calor desse só virou festa. Os meninos tudo molho. Olha. Meu Deus do céu. Vai não? Ah, o Antony está pensando, olha lá, ó. Olha a brincadeira que esse povo inventou. A Laura inventou, né? Vai falar para estourar, estoura. Vamos ver nada. Encheu, gente, a banheira de balão com água. É guerrinha, é? Os meninos estão todos empolgados, ó. Pode dar com o outro. Vai. Nossa, caiu no chão aqui. Não dá, não, coca-morteza. Aperta, aperta, aperta. Forte, forte. Nosso Deus. Ih, Lourenço, dá conta não, Laura. Ajuda o Lourenço lá, ó. Nossa, vocês estão fracos. Forte. Forte. Nossa, não dá para estourar, não. Nem é, eu não estou com a unha. Que lindo isso. Estão olhando para o óculos. Que lindo. Gostou do óculos, gente? Olha isso. Vem cá, minha mamãe. Caindo aí, ó. Deixa eu consertar o óculos, ó. Ai, tia. Que lindo, titia. Olha aqui para a titia. Olha a titia lá, ó. Ah, que lindo, gente. Felizinho. Balançando a cabeça. Gente, hora do açaí. Olha isso. Vai dar uma refrescada, né? Ó, sissinha. Vai ficar só olhando, linda. A dona Cláudia já tomou. Ah, já tomou, né? O que que é? Ah, e agora está tomando açaí, né? Gostoso. Delicinha. Gente, o John foi pescar lá embaixo, com o Tiago, lá na lagoa. O Ainda foi dormir um pouquinho, que essa noite ele trabalha. A Leia está ali, na fila do açaí. O John e o Tiago estão muito mais pescando. É, eu falei que eles estão lá. Ah, é. Mais de um ano que ele está com a tortinha. Aqui também tomando açaízinho, ó. Bernardo com óculos. Todo metidão, hein? Depois do churrasco, esse daqui é a comida preferida. Isso é pra Letícia. Pra Letícia, né? Tá quente, tá calor demais. O que você contou que tá calor aqui? Falei, tá quente demais. Tá chegando nos 40 graus, viu? 36, eu li agora. E eu aumentando. Minha mãe, 36. Mas tá com a sensação de 40, viu? Meu Deus. 36 mesmo, né? Nossa, pode contar quantos litros de refri de água que já foi. Olha lá, Isó, tá até com alerta, ó. Tempo severo. Tá severo mesmo, meu Deus. Tempo severo, 36 graus. Hora do cafezão da tarde. Na pensão da dona Cráudia. Não pode desperdiçar, né, John? A Letícia foi ali resolver o negócio. Daqui a pouco ela tá de volta. Tá aí, minha mãe tá lá. Já tá aqui no cantinho com a Alice. O outro tá na beira da saia, puxando. O que você quer, criança? Você quer comer também? Nossa, tava tomando café. Minha mãe tá dizendo, o que nós vai fazer de janta? Gente do céu. Aí nós resolvemos fazer macarrão na chapa. Vocês sempre perguntam o que que é. Gente, é uma mistureba de coisa. Que fica muito bom. É, faz na chapa. O macarrão mais sequinho. Eu já até mostrei aqui no canal. Vai molho inglês. Tira a água dele toda. Deixa ele meio seco, né? Na chapa você frita. Alho, cebola. Coloca tomate. Coloca bacon. Linguiça. Pimentão. Tudo que você gostar. Desfiado. O que você quiser. Mistura o macarrão ali com aquilo. Joga molho inglês. E um queijo. Nossa, fica perfeito, gente. Nós por aqui amamos, né, Letícia? A Gé não conhece ainda, né? O John não conhece ainda. Então eles vão experimentar. Isso. Não tem como fazer nada de mineiro aqui em Invernão, gente, pra isso. É, se bem que tá muito quente e comida de mineiro é mais caldosa, né? E o tropeiro tá também, né? É, mesmo. Mas nós não pensamos nisso antes, né? É. Não sei se amanhã eles vão ficar. Porque eles não vieram pra ficar, gente. Aí, nós com insistina, eles vão ficar até amanhã. Aí eu não sei se eles vão ficar pro almoço, se não. Porque aí daria pra fazer uma comidinha mineira, né, no almoço, se eles for ficar. Porque tem um problema. É. É. Tropeiro é minê. Tropeiro é minê. É, feijão tropeiro é legal. É porque a gente já pensou logo no frango com quiabo, né? Mas é um calorão pra comer frango com quiabo. A gente tá quente. Hoje fez 36 graus, né? E nós não estamos acostumados com isso, não. É, aqui é... Isso. Foi demais, tá? Ó, picando a macarrinha de boi aqui, já, já sai o macarrãozinho achato pra lá. Olha só, gente. O macarrão ficou pronto. Olha que delícia. Aqui fora é um pouco mais escuro, né? Então, não sei se dá pra vocês verem direitinho. Mas tá vendo como que ele fica, gente? Fica muito bom, viu? Vocês têm o que fazer. Eu já mostrei receita aqui no canal. Fica muito maravilhoso. Vamos jantar agora também. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. É porque nem todo mundo conhece, né? É, desagero e não é difícil. Tá bom. A chapa assim, tô cheia de... Não, é gostoso. Ela tá de carne, né? Cheia de carne. Cheia de carne, né? É porque vai muito molho inglês. É? Molho inglês. É. Na medida que vai misturando todas as coisas ali, a gente vai jogando molho inglês e quanto mais ele ficar mais, ele ficar mais ensopadinho, é mais gostoso. Pessoal, dia seguinte... Pessoal, dia seguinte, estou saindo aqui de casa. Estou indo lá pra casa da minha mãe, eles passaram a noite aí, né? Lá na casa da minha mãe, onde tem mais espaço, onde tem cama, tem quarto separado, eles conseguem ficar mais à vontade, né? Então, eles ficaram lá. Na verdade, como eu tinha falado pra vocês, eles nem vieram pra ficar, mas aí a gente falou pra eles ficarem pelo menos mais um pouco, né? Pra gente aproveitar mais um pouquinho, bater mais um papo. Tava muito bom ontem. A gente aproveitou bastante, conversamos muito, temos muita coisa em comum e hoje a gente vai aproveitar mais um pouquinho. Creio que eles devem ir embora hoje, né? Não deve ficar mais... Não sei como que vai acontecer. A gente não planejou nada e a gente tá seguindo. Vamos ver como que vai ser e aí eu vou mostrar mais um pouquinho desse dia pra vocês hoje, tá bom?